Coloca a hashtag NovaTurdo G3 2023, ó, terra em volta. Sextou e hoje é dia de que, mô? De assistir a piscina. No cinema. Me pegou de calça zarriada, eu tava dormindo. Conchilando. Família reunida. É que é literalmente a família, né? Tá dizendo que eu não sou a família? Não, tô falando que ele conversa com as pessoas e fala, e aí família? É que é literalmente a família. O que você espera do filme, Renata? Não sei. Músicas. Músicas. Revelações. Como você acha que vai ser a cena pós-crédito? Não sei, é uma verdade. Ah, você que deu ideia da cena pós-crédito, não foi? Não, mas não vai ser a minha ideia. Ah, não sei. Talvez um Numa e um NovaTur? Talvez, hein? Ah, não sei. Show de bola! Eu vou ter que fingir pras pessoas, porque isso não é uma informação oficial. Eu vou ter que fazer pergunta assim, ó. Você acha que vai ter cena pós-crédito? Como você acha que vai ser, se tiver? Ah, mas vai ter cena, né? Vai. Tirar um coxelinho. É isso aí. Chegamos no Pia. Tá escuro. Tá escuro, tá escuro. Chegamos no Pia. Já estamos aqui no Cinemark. E é isso aí. Pô, achei que ia estar uma fila enorme aqui. Cadê a galera? A galerinha desanimada, velho. E aí? Paramos aqui rapidamente pra comer alguma coisa. Vamos ver se a gente esbarra com alguém que veio assistir o filme pra perguntar quais são as expectativas da pessoa, né? É isso aí. Galera, eu tô aqui com a galerinha da Central, do Mauro Henrique, né? Eles vieram aqui prestigiar, ainda não assistiram o filme. E eu quero saber qual a expectativa de vocês pro filme, como é que vocês vieram. Vocês vieram de longe, né? De águas lindas, velho. Águas lindas e Santa Maria. Santa Maria. Holy Mary. Holy Mary. Que isso? Ó, gente, tá rolando um boato que vai ter cena pós-créditos aí. Porque a Oficina G3 é a única banda nível Marvel que a gente conhece, né? Que, assim, eles fazem até fanservice. Tipo, os fãs falaram, nossa, imagina uma turnê do tempo do Humanos. Eles foram lá e o quê? Fizeram. Então, assim... Serviram a gente. Serviram a gente, fanservice. Então, assim, estão dizendo que vai rolar cena pós-crédito nesse filme. Não sei. O que vocês acham? Eu tô achando que sim. Estilo Marvel lá embaixo. Oficina G3 retornará. É esperança. Essa é a expectativa. Meu Deus, eu sonho com isso. E como vocês acham que pode ser essa cena pós-crédito? Eu acho que vai ser um anúncio chocante. Talvez uma novidade aí. Talvez uma volta. Talvez alguém novo. Talvez alguém velho sendo novo de novo. Não sei. Talvez uma nova turma. Talvez uma nova turma. Com pessoas de antes. Eu acho que... Junta todo mundo. Sai todo mundo junto. Junta todo mundo. É forever. G3 forever. É isso aí, galerinha. A sessão começa daqui quantos minutos? Daqui 10 minutos. Né? Vocês já lancharam? Já. Já lancharam. Ah tá. Já imaginou eu com o pé no lanche de vocês? Estamos só aqui na expectativa. Não sei o que esperar, mas como eu disse, eu sei que vai ser bom. E uma mensagem para o Oficina G3 que com certeza está assistindo esse vídeo agora. Por favor, gente. Assiste esse vídeo aí. Cara, nós amamos vocês. Faz parte de uma vida e sei lá, voltem. Sejam pra sempre. Só sejam pra sempre, por favor. Eu tenho uma triste notícia. Oficina G3 não será para sempre. Mas vocês podem ouvir as bandas novas. Tipo a minha que vai surgir aí. Boa. E é assim que se faz o marketing. Uh! Valeu, galerinha. Olha a cara da minha noiva com fome, gente. Ela está indignada. Tá me expondo com fome. Ó. São Jorge, por favor, me ajuda a alimentar esse dragão. Para tu, ó. Fizeram. Comprei um balde de pipoca, mas não é refil. Não tem nada do que eu gosto. Escolhe aquele Grandes Fomes para você. É o que eu gosto mesmo. Eu vou experimentar. Eu vou querer qualquer um que tenha bacon. Tem, tem, tem. Minha conferta grande, Big Taste, o bacon. Ah, eu vou pegar o Big Taste, o grande. Esse aqui? Uhum. Mas eu nem pensava. É esse mesmo. E aí, amor? Eu vou comer. Eu vou comer. Vou comer. Ainda estou estressada. Mas eu vou comer. Tadinho do meu amor. Ela vira outra pessoa quando está com fome, gente. Ela vira outra pessoa. Quem está aí? Quem está aí? Começou já. Vai, começou. Meu Deus, eu já perdi uma primeira música. Que bad. Ai! Não, tá tudo bem. Aqui, dentro, o volume de espaço do momento. Desmascarado. E aí, o que você achou do show? Ah, foi bem legal. Aqui, eu tenho um toque de todo mundo. Aqui, com o meu colete. A camiseta foi muito calor. Que legal. Depois, estou ropa, estou surda. Minha cabeça aqui. Ó, desafio pra gente aqui, pessoal. Não dá pra ver, mas o cinema está aplaudindo. Não dá pra ver, mas o cinema está com um movie. É o à-loa. O do 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 hoy. Recompense vocês Porque realmente foi um momento muito especial Não dá pra ver nada Que coisa linda, velho Olha o povo saindo antes da cena pós-créditos Oh, oh Você já tá saindo fora? Espera um pouquinho, espera um pouco Tudo bem que o filme já acabou Mas a gente tem uma novidade pra te contar Então volta, 10 segundinhos Você vai saber de uma coisa bem legal E agora, meu? Vocês pediram e o que vocês pedem A gente faz com o maior carinho Vocês sabem disso, né, gente? Pois é Tá vindo aí A nova tour do G3 2023 Eu já sabia Depois de amanhã, ok? Uhul A gente conta com vocês Vai espalhar pra todo mundo Então ponte pra todo mundo Que vai rolar a nova tour do G3 Coloca a hashtag Nova tour do G3 2023 Que vai rolar a nova tour do G3 2023 Uhul 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 O que é isso? Versória Terceiro Depois da guerra linda Que os olhos podem ver Que é isso? Naves imperiais É cheio de easter egg Tem as naves A árvore do além Será que é a Yortur? Será que vai vir uma Yortur? Não sei, sei que em outubro eles estão aqui Quem calcou chega agora a Deus! Glória a Deus! Filmando! Ah, mano, qual é, velho? Nem dá nem pra ver a cara, velho Tá muito escuro A gente acabou de sair da sessão aqui Foi muito emocionante E eu esbarrei aqui com a galera do Rock com Cristo A Regina Ina Quem conhece a Regina? É isso aí E como é que foi o filme pra você, Regina? Você curtiu? Como é que foi? Supriu as expectativas? Sim, foi incrível Muito mais do que eu poderia pensar e imaginar Você vê assim que Deus sempre faz algo incrível A gente pensa em algo Pensa em alguma situação Só que é sempre muito mais surpreendente E o filme foi assim Emocionante Emocionante Eu amo constrangimento Eu amo constranger as pessoas Diante das câmeras E aqui a galera do Luz Out Pra quem não conhece É esse som que vai tocar agora Curtiram? Comenta aqui embaixo Beleza? Gente, galera do Luz Out Pra quem não conhece É uma banda super legal Pra quem curte indie rock É um som que tá muito em alta Pois é Vocês curtiram o filme? Como é que foi? Cara, eu curti pra caramba Oficina fez parte da minha adolescência Alimentou a gente espiritualmente Através da música Durante muitos anos E estar aqui hoje Ver todo esse legado Editado Através da arte É muito bacana Foi um impacto E a gente espera Que muita gente Seja alcançada também Com esse filme Com certeza E as redes sociais De vocês são quais? Aproveitando aí Mexendo, né? Luz Out Oficial No Instagram Luz Out No Youtube No Youtube No Spotify também Desgogando Luz Out Vai achar a gente fácil L-U-Z O-U-T Exatamente É isso aí Sigam Luz Out Valeu galera Tamo junto Chorei, chorei Chorou? Eu chorei também E a Tamirin ficou me perguntando Você tá chorando? Eu falei não Você tá chorando Eu não tô chorando Acabou com a sua ordem Passando a mão no olho Toda hora Eu ando pelo olho É Psicologia Aí faz Faculdade Traduzindo Ficou pobre Não conseguiu continuar Apagando as coisas Música clássica É cara Você entende? Ele faz psicologia Também E tô pegando Velocelo também E dia Prazerzão Que é O universo paralelo O universo paralelo O universo paralelo Oi? Pode ir longe aonde? Lá vai embora Qual o paraíso? Longe Longe De repente é de lá É de lá Já ia perguntar onde vocês moram Pra gente é perto Gente, eu derramei sanders Ó a selfie Tô gravando a selfie Caramba, eu fiquei Não me valorizou nem um pouco Mas calma aí Ele tava no... No Toca Funk Fest Eu tava lá no Toca E ele fez uma entrevista Com o Jeff Com as duas E depois ele fez um vídeo Recentemente Se o G3 fosse o X É E o outro também, né? Você fez um outro lá Tem vários Tem vários Tem vários Tem vários mágicos ou tem? Tem Tem mesmo mágicos Tem lá Tem algumas brincadeiras lá Esse do... Nossa, esse do... Do Sino G3 do Chico Cara, teve até gente Que mandou mensagem lá Dizendo que eu tava Fazendo blasfêmia Quanto espíritos Até o menino Novo Isso Mandou mensagem Mandou ó De fato, tem Lento É blasfêmia contra o Rock Spirit Os melhores comentários Era quando falavam Parabéns, estragou a música Foi o que eu prometi Eu vou lutar Até o dia amanhecer E terá no seu ano E me socorrer Ajoelha 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 agora Ajoelha 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 O pessoal tá olhando ele Mas tu é doido E aí, amor Gostou do filme? Eu não vou ter Muito top Foi o melhor filme Que eu já assisti Em toda a minha vida Nunca chorou Esse homem aqui, ó Chorou Que é um maldito Esse aqui Que eu nunca vi chorando Chorou Não tem nem coração Não tem nem coração E chorou Crocodilo Nem tinha coração Crocodilo não tem coração não, amor Na minha concepção, não Não, é porque ela é de 3 em 3 segundos Moça, você tá chorando Eu falei, não Aí ela vem Amor, você tá chorando? Ah, tá Ele ficou mudada Amor, você tá chorando? Eu falei, deixa eu curtir o momento Ah, deixa eu curtir o momento Porque se ele falasse Tô chorando Eu choraria junto Nossa Ele falou, não Que verdade Você viu que ela tá assim Uma rapida do McDonald's, né? No dia do show Ela nem sabia que era das músicas Eu falei, como assim, véi? Agora eu sei Ela é coxinha Ela é coxinha Ela não pudera, né? Ela falava que Ela falava que era Como é que tu vai casar com uma pessoa de leal, de jeito? Não faz tempo de ser de 3 Ela falava que era banda de coxinha Pelo amor de Deus Mas tu escutava o que? Restart? Tá aqui Ela falava que Que o Depois da Guerra é leve Nossa Tá fofo Você tem que ver a música do Satanás, né? Pra ser uma música do Korn Korn é mais pesado O nome da tua banda favorita é milho Eu Ó meu dragãozinho comendo Ó como tá de bom humor agora Tô praticando a gula O pecado da gula Eu não quero mais comer E é ruim esse negócio Que negócio horrível Quanto foi? Dragões alimentados E aí, amor? Esse iogurte aí? Nota 3 Derrete mais rápido Horrível Que gosto ruim Isso aí é só pra enganar a trouxa Coloca umas frutinhas mais ou menos De qualidade duvidosa Um iogurte grego que é 4 reais no mercado Toma aí, 30 reais Tu pagou? Não Por que você tá reclamando? Qual foi a música que você mais gostou hoje? Aquela lá A minha vida é doméstica Eu amo Desculpas Ele vive Mas é aquela parte que fica devagarzinho Porque a cruz não segurou Porque a morte não segurou E nem o inferno se viu Eu amo tipo ali Eu gosto daquelas que tem guitarra E que o Juninho sola Todas que o Juninho sola Onde está a sua pipoca? Onde está a sua pipoca? Já tava na ingratidão Eita, que coração ingrato, hein amor De onde ele vem tanto ingratidão Qual a sua música preferida, Isla? Humanos Humanos Humanos! Aqui foi a Unifel, ela entrou Na verdade foi a Unifel Ficou acordada Minha, eu tava super animada em todas Eu tava super animada em todas Eu tava da música, né? É o que? Até quando? É verdade Até quando? Mas eu quero que sejam humanos Porque já falam humanos Mentira E tu, cabeça gigante Qual a sua preferida? Humanos Até quando, menino? Nossa, que fã é esse? É batatas Fã ou hater? Não É te escolhi e até quando? Qual que você chorou? Qual foi a que você chorou que caiu lágrima? Todas Todas Não, qual foi a que caiu lágrima? Todas 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 Me derramei Todas Dizer que te amo A lição é da próxima torneia A lição é da próxima torneia Mas não foi Mas é a melhor música deles Só não tapa nesse Qual foi que você chorou? Eu chorei no final, né? Nos depoimentos Eu chorei com o PG chorando Ali foi bonito demais Não foi bonito demais? Coisa mais linda do mundo aquilo Veja Eu nunca tinha ido num show do Humanos Até o ano passado Ai, sério, né? Sim, até o show que eles fizeram no passado Eu nunca tinha visto as músicas do Humanos ao vivo Nossa! Por isso é que caiu lágrima Porque eu sempre fui emocionada Quem não quer colocar em prática Ao verão Eu tô brincando Eu tô brincando Mas eu gosto Eu gostei de oficina Tô gostando Por mais que corne é melhor Ó, vou contar Ó, quando eu conheci a Tamires A gente foi trocar umas músicas A gente foi trocar umas músicas A gente foi trocar umas músicas Aí eu mandei um Thiago York Uma Ana Vitória Um James Blunt Aí ela foi lá Falou Nossa, eu gosto disso aqui E mandou corne Aí eu fui ouvir a primeira música assim ó Aí eu fui mostrar a oficina G3 pra ela Falou Não, não gosto não, é leve Aí ela disse que o DDG É leve DDG Meus próprios meios Ela falou Eu acho que depois da guerra é mais pesado que o DDG, não? É, depois da guerra A DDG, gravou isso? Gravou isso? Por favor, gravou isso Depois da guerra do DDG É com ela que tu vai casar? Tá boa Já A gente sabe muito, cara Boa Foi bom, foi sem querer Qual música você prefere? Humanos ou até quando? DDG ou depois da guerra? Depois da guerra Eu buguei, eu buguei, eu buguei, real Depois que eu assuntiei Quem canta melhor, o Pedro ou o Geraldo? Eu achei engraçado na hora que o PG fez assim ó Aquela voz do Thales Roberto Ela falou, nossa, eu amo quando ele grita Eu falei, uai, é o show inteiro É Não, mas é legal Qual... qual... Dvd vocês acham que vai rolar no próximo? Que é a turnê? Eu acho que é além do que os olhos podem ver Que que você... Corta! Dá tchau pros espectadores, meu amor É isso aí, vou ficando por aqui Curtiu esse vídeo? Comenta aqui embaixo Te vejo na próxima turnê da Oficina G3 Beleza? Tamo junto